Xe 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 sound de grupo, de grupo vai aguentar barulho Escor de DJ DJ Romeu Vamos avançar, vamos avançar Vamos avançar Quem se fez dessa vez só me matam Belo faca GBGP Belo faca E o tocante Belo faca Muito verde Belo faca DJ Jelson Belo faca DJ Newtonça DJ Romeu Eu não tenho globo dentro da tupra, só munho tá na pulto da onva É mais um lema pra ter um esquema, dessa vez vou desenvolver tema Em luta as comecei em garrafas, agora evoluíam pelas armas Também a luta sou pelas damas, dessa vez dei o contributo Dizemos que é sempre que é o fluxo, não é amado contra si bem De onde eu curo, mas eu vou esprudir todo o futuro Temos baixos pra novo estudo americano, adulto e moderno Entrando a sempre cria confiança, onde alembo os cabelos que dormem A falta de conhecimento leva a morte e quem batu o homem Amigo da infância, olha que o som terá uma dança Belo Farta, Medinete, Belo Farta, o Tiscaga, Belo Farta E o Tibu, Belo Farta, o Camu, Belo Farta, o Tifu Dilson Belo Farta, meu Pamulas, Belo Farta, Momenas Remodelamos mais a cultura, eu falo assim de gravura ou inconsciente A sempre altura, que é a verdade, meu foi de beck Não me importo em vozes de moçete, o povo desde sobe a alma Muitos querem formar seu lugar, não pera nunca, mas nos caribe Nós querendo pegar no bico, e tavam no top, e batendo a indica Eu sou livre de pensamento, e o bico sobe, se eu desimpeguei de anteababo I'm DJ, let's be Deus criou o homem com a imagem, acima e essa pele E tão lindo quem crie em ela, aquele que pode se desafiar Eu fui em busca do furto da economia, caí por baixo, saí dali Toda ação tem uma reação, quem arrasta a perna, faz poeira Eu sou mesmo fera, santo trabalho, sou mesmo fera, se digna não, então já era Belo Funk, xinão Vara, Belo Funk, Delicoi, Belo Funk, Pablo Ouro, Belo Funk, o Fernando, Belo Funk, o João Canga, Belo Funk, o Tita Maia, Belo Funk, já falou são capas, eu falou são capas, eu falei são capas, eu falei são capas, eu falei são capas, eu falei são capas, eu fiz, eu falei isso pra rebolar Bem o fã que vem pra ficar, se for possível, então calar Muitas coisas que ficam jovem, decida a mãe É verdade É verdade É verdade É verdade Muitos tentaram invadir o regime, agora quero fugir do filme Canta batida com mais ação, direito e nível, se bota em canção Espaço em pé foi escuro, até o lamba, canto o duro e adoro o samba E a bomba da manhã, mana, tudo e bem Quem fica e dessa vez só me mata Experiça ou tem a voz, nem por isso a cultura é única Estamos todos postos na música Não canto pra fome em toda cultura Estou em pé pra literatura, tudo é possível, aquilo que quer Muitos dedos estão a se bater, então as de mim só querem morrer Belo Funko O que ensina? Belo Funko O que brilha? Belo Funko A isso do dano? Belo Funko O da China? Belo Funko Andy Boy? Belo Funko Agamão? Belo Funko Capelor DJ O que é que eu fiz de obstáculos? Puto mostro milita espetáculos Mas toque a tropa dança, não leva o futuro como herança Tanta vez vemos pra dar baixa Isso não são toques de caixas, são belas fanca, claca baixa Eu já lutei, eu sei que o puto, a melhor segredo não se descobre Sou uma região lenda, se me cura Tem que não canta esse ungura, se o futuro não se costura Fala-se tropa, fala-se tropa, manda a dor profunda no impacto Vimos do Kina pra morrão, de lá e de lá Limite o chão e a tropa que fica de compição Tinha briga e pita do carro Todos os próprios vasos tapam Que o teu dedo vai rolar e o teu estudo vai rebentar Não esqueça o T8, nem do milagre Que não me querra que o pau invade Belo Funko Belo Funko Belo Funko Saremoa Belo Funko Lá Tini Belo Funko O Picoso Belo Funko O Dibodá Belo Funko Os Andalhas Belo Funko E ele tem nada, ele tem nada É proibido Então se eu mata, se eu morro Mas a minha papa ocorre, tempo de vida e cobertor forro Tenta vez vou fechar com a boca, triste saber que estarei na porta Tem um tempo, recupero e logo, mas o mercado vai pegar fogo Sempre é ele, fuso e zibado, esquecer a boina Terminou o tempo de colônia, mas o nome é sempre a Babilônia Lembra o passado, estou no presente, sentem o futuro recente A mala de reina nunca se esquece, a mãe do quina que apetece Vou furar esse dia, mas ela não fece Janela, perda, televisão, não, tudo é programa Mas a dor que vem, coração chama Não dependemos de corantes, olhem o que dizem, putz turbantes No mural sentem o radar, só um fogo azul do pão, 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 pão de alzar E.J. Let's be Belo Funko Ele é pesante Johnny Belo Funko Nova Saori Belo Funko Aion Tais Belo Funko Mário Basta Belo Funko J. Zip Belo Funko J. J. Kussi Mais uma noite que te lamento A tropa de vosso talento Mas vou falar o barulho aguento Os homens de arte no Don Quixote Quem na tropa vai pro caixote Tudo roloja com a minha gangue No conteúdo sangue é sangue Abraço os elementos da OTANG Pra vamos tomar da baba Que tem princípio de acaba É verdade E uma pelada Reconhece o centro do trabalho Na pontaria eu nunca falho Tudo completa, cai em atalho Os estragos após o seu toque Se o trem matando O Dandy Chate Nos Jumão Vora Se Dandy e o mundo da China A vossa foca me fascina Mas sábado demos pra piscina E o total Velha-me usado que tu deixaste Soridão pra cá Marca usaste O mambo é nas contas dos putos Onde é respeito ao contributo Os dois me saber que alguém tá em luto Belofunca Toda raiva no escola Paz Pai! Pai! Pai!